Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês né? Espero que sim, tá comigo que tá tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui ó, vou mostrar pra vocês como fazer uma broca pra furar um poço artesiano, tá vendo gente ó? Esse aqui é um cano de mais ou menos 80cm, galvanizado, entendeu? De uma chapa 1 oitavo mais ou menos, tá? Galvanizado muito grosso, pesa na fase uns 15kg, entendeu? E aí, nós temos que tirar esse pedaço aqui ó, foi tirado aqui, tá gente ó? Nós tiramos um pedaço aqui e fizemos esses dentes aqui, tá gente ó? E vocês podem observar aqui ó, que nós soldamos uma chapa por dentro, que é uma chapa soldada por dentro dele. Se eu dei uma chapa aqui pra amarrar uma borracha nela aqui, tá gente ó? E se eu dei uma chapinha aqui ó, pra ela não entrar pra dentro. E também né? Pus um facão aí dentro aí gente ó, ficou muito bom. E esse cano aqui vai aqui dentro aqui, tá gente ó? Encaixa aqui dentro certinho, pra bater, tá vendo que eles é mesmo? Vocês vão bater e depois parafusar ele, tá gente ó? E ficou um broca, tem que ficar lacrado. Quando a terra bate, quando a terra bate ela entra e fecha aquele negócio. Entra e fecha aquele negócio. Vocês podem furar o poço com água, tá? Esse aqui agora eu estou mostrando pra vocês só como fazer essa broca aqui. Essa outra broca aqui é quando chega na água, tá gente ó? Vocês vão furar até chegar na água com essa broca de 130cm. E depois mudar pra essa de 90cm. Quando vocês põem o cano e chegam na água, tá gente ó? E é muito fácil furar um poço de trezeiro manual. Depois eu estarei fazendo um vídeo aí, como furar esse poço, tá? Eu já tenho ele aqui mais ou menos furado já. E eu já estou com ele com uns 11 metros, deixa eu mostrar pra vocês ali. Tá vendo galera? Aqui, esse aqui é o poço que eu estou furando, tá gente ó? E ele já está na faixa de uns 11 metros. Só porque agora, esse não é o foco do nosso negócio, é do nosso vídeo. Aí, tá vendo? Aqui é o trem de balançar. E lá em cima tem uma carretilha, tá gente ó? Muito obrigado por estar vendo o nosso vídeo aí. Se inscreve no nosso canal, tá? Dá um like, dá um joinha pra nós aí, tá? E nosso foco é esse aqui. É mostrar como fazer, como fazer a broca, tá gente? A broca pra furar o poço. Você vai pôr essa alça aqui no pé dele aqui ó. E pra furar. Tá vendo? É um cano muito pesado, ele deve pesar na faixa de uns 14 quilos. Entendeu gente? Ele deve pesar na faixa de uns 14 a 15 quilos esse cano. E é muito fácil furar um poço artesiano manual. Aí você fura na faixa de 20, 25, 30 metros, tá galera? E quero dizer pra vocês que eu tentei furar um poço ali, mas não deu certo. Mas agora eu tô furando outro aqui. E mais na frente estarei mostrando como furar o poço artesiano. Tá? E essa broca aqui galera, fica baratinha. Você compra um pedaço de cano, pega a lixadeira, entendeu? E corta ela e solda ela, solda por dentro e coloca aquela borracha que vai dar ação lá. Essa borracha de vedação aqui pra água parar mais a lama, entendeu gente? Essa borracha aqui, pra não entrar. E põe nessa broca aqui, tá? É muito fácil fazer essa broca, tá? Deixa um joinha aí no nosso canal aí. Se inscreve no nosso canal. Já quero agradecer a vocês por tudo, tá? E muito obrigado por tudo. Pra visualização no vídeo aí. E Jesus nos ama e quer nos salvar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tá? Um abraço. Tchau, tchau.